Ontem eu tava todo bonitinho de camisa tropical, pra falar de um perfume cítrico, né? Uma fragrância que tem a cara do verão. Aí hoje que eu vou falar de uma fragrância, de um perfume que é assim, a epítome da elegância, sofisticação. Tô aqui com meu velho moletom de guerra que tem anos e anos e anos de uso, né? Tudo por fazer aqui, né? Fazendo um baita contraste. Ontem me falaram assim, não, você tá fazendo a resenha aí com uma camisa, com um outfit que faz jus ao perfume, né? Aí hoje aqui tá totalmente o contrário. A resenha de hoje é do Blood Chanel Parfum. Que bom pra caramba, hein? Mas será que é o melhor Blood Chanel? Vamos dar a vinheta e bora lá pro vídeo. Se você também gosta de fragrâncias importadas, mas o dinheiro tá curto, vocês podem adquirir o decante dos seus perfumes favoritos na SG Importados. Olha só que bonitinho aqui o decante deles, né? Tem várias opções de volumetria, assim você pode não só conhecer as suas fragrâncias mais desejadas, assim também como podem levar elas por aí, né? O frasquinho aqui do decante é muito prático, cabe na bolsa, no bolso. Dependendo, se você tiver uma boca enorme, pode colocar ele dentro da boca também. Mas não recomendo que vocês façam isso. E tem o cupom perfumorista que te dá 10% de desconto. Então, corre lá na SG Importados e garanta já o seu. Preciso dar uma atualizada nessa vinheta da SG Importados, porque eu já estou irreconhecível da vinheta pra cá, né? A pessoa até assusta, enfim. Blanc Chanel Parfum, um perfume caríssimo, caríssimo mesmo. Preço de nicho lá no site da Chanel. Ah, mas pode arrumar com fulano, com ciclano e tal. É, eu sei que pode, né? Mas o parâmetro é sempre o oficial. Vamos trabalhar com as coisas que estão dentro da lei. E o Blanc Chanel Parfum é caríssimo. Sorte que a gente tem os recantes aí pra poder conhecer e ter acesso, ou pelo menos comprar uma fatia do bolo ali menor, né? A gente não precisa comprar a festa inteira pra comer brigadeiro. Compre o brigadeiro. O Blanc Chanel Parfum é a versão mais versátil, a versão mais usável da fragrância. Apesar que, assim, lá fora o Blanc Chanel tradicional, o de toalete e o Blanc Chanel ou de parfum são considerados perfumes fáceis, versáteis, frescos, que você pode utilizar de uma forma bem casual, mas que entrega elegância de forma casual. É como se você estivesse sempre usando uma camisa social ali, nem que seja de manga curta, pra sair, pra bater perna, pra absolutamente qualquer coisa. É mais ou menos essa a sensação que essas outras duas versões do Blanc trazem, né? Aqui no Blanc Parfum, eu vejo já alguma coisa um pouco mais refinada ainda, ainda mais elegante e sofisticada. E, curiosamente, pro meu gosto, eu achei até mais versátil. É uma fragrância que puxa mais pro lado cítrico, que puxa também pra um tiquinho do lado aromático e bastante pro lado amadeirado, tornando uma fragrância que é leve e que é fresca o suficiente pra ser utilizado até mesmo num dia de um calor um pouco mais puxado. Uma das principais diferenças dessa versão, pra demais, é a ausência do tão famigerado incenso. É, não tem o incenso aqui. Também não tem o gengibre e não tem a toranja. São três características que me fazem ser apaixonados pela versão de toalete e que não estão aqui. E que, de certa forma, não faz tanta falta. Porque a Chanel conseguiu entregar, mesmo sem esses ingredientes, sem essas matérias-primas, o DNA do Blanc, que pra mim tem muito mais relação com sândalo e outras madeiras. E o ISO é super do que, de fato, o incenso, a toranja e o gengibre. Não que, né, enfim, o incenso, a toranja e o gengibre são as coisas que eu mais gosto, né, na versão mais tradicional, mais barata, inclusive. Não estão presentes aqui. Mas isso não diminui a versão parfum. Isso que eu quero dizer. O problema mesmo fica por conta do preço chegando aí na casa dos R$1.300, R$1.400 pelo frasco, se não me engano, de 100ml ou de 150ml. É muito caro pra um perfume designer, né? É como se a Chanel estivesse querendo brigar ali com o Tom Ford. É, de fato, um perfume também muito simples. Eu ouso dizer até que ele é mais simplificado do que a versão de toalete. E isso é uma coisa certa... De certa forma, bem polêmica. Porque a galera já pega muito no pé de Chanel e do Blanc justamente por conta dessa simplicidade. E ainda que eu não considere tão simples assim o de toalete. Mas o pessoal fala que é um cheiro muito comum. Um cheiro muito tradicional. E eu até entendo porque que eles sentem um cheiro dessa forma, né? E você tem alguma coisa ainda mais simplificada aqui na versão parfum. Mas pelo menos, essa versão, você sente maior intensidade, de fato. Foi a que eu tive melhor performance na pele, né? Eu vou entrar no mérito disso lá para o final do vídeo. Mas é, de fato, um perfume que apresenta uma melhor performance e que dá margem para aquela teoria de que todos os perfumes em concentração parfum têm melhor performance que o de toalete. Isso é uma regra... É que, aliás, isso é uma regra, mas que não é assim... Não está consolidado, né? A gente tem, por exemplo, Ultramarine de Jean Pogutier, um eau de toalete, bombástico, explosivo, fixo e projeta pra caramba. O Le Mare Le Parfum que vem na concentração parfum ou de parfum tem uma performance muito mais aquém em relação ao irmão mais novo e baladeiro, né? Então, não é uma coisa assim muito... Não é uma regra cravada em pedra, né? Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa para explicar melhor o cheiro desse canadinho. Le Parfum da Chanel é um perfume amadeirado, aromático e tem no topo raspas de limão, bergamota, hortelã e artemísia. E quando você borrifar esse danadinho aqui no teu cangote, no meu caso, aqui no braço, você sente imediatamente já um cítrico que não chega a ser cortante, mas ele é relativamente forte ali com um toque levemente amargo. A toranja, que tinha essa característica amarga no outro perfume, e trazer até um leve adocicado, nessa versão você sente novamente o cítrico amargo sem nada de doce vindo dessas raspas de limão e do combo da bergamota. Uma bergamota aqui que não apresenta nenhuma característica docinha, mas conserva aquela sua pegada meio cítrica e levemente floral, tradicional. E essa coisa da casca do limão ali que traz aquele amarradinho, aquele amarradinho no perfume, etc. Você sente também muito leve, muito sutilmente um toque fresco, herbal, verde, mas é muito vestigioso, quase imperceptível. Nem se preocupe com a hortelã, nem se preocupe também com a artemisa presente aqui na saída do perfume. O grande destaque realmente fica por conta desse lado mais cítrico que perdura um bom tempo no perfume, mas não fica até o final. Muito lá para o final você vai sentir só um remanescente, um filetinho justamente desse aspecto cascudo, meio amargo e muito, muito fraco assim, bem fantasmagórico o cítrico. No coração tem lavanda, abacaxi, gerânio e notas vezes. É, o abacaxi aqui não sei se foi incluído para tentar pegar alguma coisa ali no aventus. Abacaxi, aventus? Provavelmente não. Você sente aqui de fato com muito mais destaque a lavanda contribuindo para esse lado mais aromático do perfume traz um pouco daquele toque de limpeza um pouquinho puxado para o lado barbershop mais tradicional das fragrâncias masculinas. O gerânio e as notas verdes aqui você não tem praticamente nada deles fica por conta o destaque a lavanda. O abacaxi eu não sei se eu estou realmente sentindo ele junto com aquele cítrico da saída vem uma coisinha meio marrenta que eu faço uma associação com a polpa do abacaxi ali e tal mas não é uma coisa muito clara não dá para você cravar que é de fato o abacaxi. Se você sente se você tem o bleu parfum e você sente bem o abacaxi se você sente ele com bastante clareza deixa aí nos comentários. Eu particularmente não senti nada nem na pele nem na secagem nem na fruta olfativa alguma coisa que você consegue identificar imediatamente e falar é abacaxi. Não tem nenhuma associação com a ventus não tem associação com nenhum outro perfume o bleu parfum é bem sólido bem único inclusive. E no fundo tem sândalo cedro madeira de âmbar isoé super e tonka. Essas notas de fundo que são os principais destaques do perfume são as notas que trazem o principal DNA dessa fragrância. Você sente a todo momento desde a saída até a secagem nos últimos momentos de vida útil do perfume na sua pele o sândalo trazendo aquele amadeirado um pouquinho confortável e macio mas que também traz uma coisa leve a sabonetada uma coisa fresca e limpa. Esse sândalo combina muito bem com a lavanda e casa também muito bem com esses cítricos da saída fica uma coisa um acorde muito gostoso. Junto dele você sente um pouquinho do cedro trazendo infelizmente não traz nada do esfumaçado tradicional dele também não traz nada daquela sensação meio de madeira invernizada mas ele traz um pouco daquela sua aspereza do peso é um fundo de perfume que traz uma certa densidade muito interessante inclusive que contrasta com o eso é super que traz um toque de madeira meio acamorçado uma coisa bem confortável uma madeira bem maleável quando passa essa aspereza do cedro e entra o eso é super você sente porra chanel é um blood chanel isso aqui fica muito mais parecido muito mais você consegue fazer uma relação muito mais clara com os outros perfumes da própria linha é o que eu chamo de DNA do blood chanel infelizmente não tem um incenso aqui pra dar uma coisa a mais mas não faz falta lamento por não ter seria legal se tivesse mas a forma como está também está muito muito bom não acho que esteja de fato precisando é só um gosto pessoal mesmo que eu falar chanel você está errada pelo amor de deus a tonka que está aqui na base também não entrega nada de doçura nada de açúcar se você é uma dessas pessoas que não gosta de um docinho não gosta de um açuquinho que toma o seu café sem uma gotinha de nada de açúcar ou doçante então o blood chanel parfum é pra você porque mesmo ela estando ali presente você não sente absolutamente nada a madeira de âmbar que traz ali um toque muito suave um barado nesse perfume eu não sinto lá tanto âmbar assim como algumas pessoas tem mais facilidade pra sentir eu sinto uma coisinha um pouco mais aquecida ali no fundo da fragrância mas nada demais então é um perfume que abre mais puxado pro lado cítrico um pouquinho mais aromático puxando bem a casca de limão amarga um pouquinho áspera rosgosa e azedinha sem açúcar já com o sândalo tomando conta da fragrância na outra metade e algumas nuances esverdeadas ali no meio e uma coisa meio assabonetada fresca puxado da lavanda um limpo meio barbershop à medida que o perfume vai secando ele perde junto desse amadeirado do sândalo essa característica mais áspera e vai entrando uma coisa mais maleável confortável uma coisa um pouco mais puxado pra uma camurça e o perfume vai secando dessa forma com a parte cítrica cada vez ficando mais atenuada deixando só um vestígio puxado pra esse lado cascudo meio cítrico das raspas de limão e da bergamota e aí quando a fragrância fica praticamente madeira de sândalo com o isoé super e uma pitadinha cítrica ele para de evoluir e fica assim até o final no doçômetro é zero não tem nada doce nesse perfume não se preocupem vocês que não gostam que não são formiguinhas fiquem tranquilos porque aqui não tem nada doce em termos de performance eu tive uma projeção moderada pra moderada intensa uma projeção muito interessante inclusive pelo menos duas horas o perfume ficou perceptível na minha pele deixando com uma boa hora perfumada eu conseguia sentir ele com facilidade exalando projetando por mim a fixação fica ali em termos de algo de sete a oito horas não é claro uma projeção aliás uma fixação extraordinária nem é uma projeção muito, muito grande tem outras fragrâncias ali mais ou menos dessa mesma faixa de valor que fixam 12 horas pra mais e projetam muito intensamente o Blanc Parfum tem uma projeção uma fixação legal comparado aos perfumes da própria linha é uma projeção e fixação relativamente maiores mas ainda assim não é nada de extraordinário não vá achando que é uma bomba porque não é mas você consegue sentir ele com muito mais facilidade do que os outros ele vai ficar intimista ali na sua pele depois de umas quatro horas que você aplicou o perfume em termos de usabilidade eu considero é uma fragrância pra você utilizar como assinatura se você tem bala na agulha claro porque é uma nota preta cada frasco você consegue utilizar principalmente à noite mas pode ser usado durante o dia em todas as estações do ano da primavera ao verão ao outono ao inverno ainda que ele tenha um pezinho mais puxado pra esse lado outono inverno um perfume meio no ar misterioso etc mas você consegue puxar ele e usar em qualquer tipo de ocasião desde encontros românticos até trabalho faculdade pra ir na missa pra ir no enterro pra ir qualquer coisa você só não vai usar ele de fato pra ir numa balada a não ser que seja aquelas baladas dos cansados que o pessoal fica sentadinho bonitinho ali então aí tudo bem não tem problema você não vai dançar mesmo então o perfume vai ficar ali em você e é isso não vai precisar flertar também porque você tá indo numa balada dessa você não precisa flertar as pessoas veem e caem no seu colo é tô ligado e é isso Blanche Anel Parfum um decante que eu só não sequei por pena alô SG Portados manda mais um pra mim porque isso aqui é bom pra caramba gostei muito talvez seja de fato o melhor mas tratando-se de Blanche Anel você consegue ter o Eau de Toilette e o Parfum tranquilamente ou o Eau de Parfum e o Parfum são duas versões ali duas hortentes que você pode investir se você é muito fã dessa linha e é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais a ajuda de vocês é imprescindível tem planos a partir de 2,99 que concede acesso a inúmeros benefícios né e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixem também de se inscrever no canal ativar o sininho pra receber as notificações espero espero que vocês tenham um excelente fim de semana um excelente feriado olha só um beijo a todos fiquem com Deus e tchau